Mas quando eu olho hoje pra trás, o começo do Capital, eu acho que aquilo tudo me aconteceu cedo demais. Foi foda pra sua cabeça? Como que era na época? Sim, foi foda pra minha cabeça. Eu tava despreparado. Acho que foi muita coisa muito cedo. É, porque ficar famoso essas paradas mexem, né? Ganhar dinheiro. Foi no primeiro CD seu, você já tinha um hit? O primeiro CD já bombou. E eu acho que eu não tava preparado. Aí foi muito excesso, sabe? Muita droga, muita cabação. Fazia parte desse lifestyle? Na época você tinha que usar droga, tinha que ser doidão pra mostrar que era roqueiro. Olha, não sei se todos faziam, sabe? E eu achava que eu fazia mais pra afogar essa noção que eu tinha da minha... De eu não estar à altura do desafio. Por ser imaturo. Musicalmente. Sim. Bom, em todos os sentidos. Eu tinha, acho que 21 anos quando grava o primeiro disco do Capital. Sacou? Então eu falo, meu... O primeiro álbum, né? O primeiro compacto é mais cedo ainda. Mas deu ser... De eu não ter a manha musical. Eu não saber compor, não saber cantar, sabe? E eu sabia que eu não sabia. E eu achava que todo mundo em volta de mim dava pra ver que eu não sabia. Tava na cara. Tava na cara que eu não sabia. Eu precisava de muito mais tempo de porão. Eu precisava de muito mais tempo... De garagem. De garagem, sabe? E ensaiando até eu aprender a fazer. Então eu acho que talvez dessa frustração de eu saber das minhas próprias limitações. Que talvez isso tenha me levado a tentar afogar as minhas mágoas, sabe? De tentar... Sei lá, de uma anestesia, sabe? Quase. Ou que fazendo isso se sentia um cara pica. Talvez também, sabe? Mas eu acho que as drogas estavam ligadas à minha percepção de mim mesmo, sabe? Da minha noção das minhas próprias limitações, sabe? Deu estar perfeitamente ligado. Eu estava a par. Eu sabia qual era o dos meus limites, saca? E eu acho que os excessos estavam todos ligados a isso. E foi preciso anos, sabe? De aprendizado até. Eu falo, beleza, agora eu sou o senhor do meu destino, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei compor, eu sei cantar, eu sei dar show, sabe? Foi preciso fazer como se fosse espiar os meus demônios em público, sabe? Nossa, mano. Levar isso na frente de todo mundo, falar, galera... Porra, eu sei que eu... Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda. Era meio isso. E eu acho que, sabe, cara... Aí eu saio do capital em 93. Que também o capital acaba virando uma... Uma descida para o inferno. Sabe? Começa a ficar cada vez pior, excessos. Por quê? Excessos. Ah, estava sem limite. Porque estava tudo muito fácil, você estava ganhando muita grana. O que é? Você estava muito famoso? Era muita coisa acontecendo. É, cara. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara. Muitos excessos, muitos... Eu lembro disso, cara. Um período como um... Uma coisa quase fora de foco, cara. Foi uma loucura. É. Quanto tempo você ficou nessa loucura, você lembra? Ah, velho. Uns 3, 4 anos. Nossa, Dinho. Muito tempo, mano. De doideira. Assim de... É incrível eu ter sobrevivido, cara. Caralho. É mesmo, Dinho. Vai, Mítico. Fica na revoada aí. Oxi. Não. Meu bagulho é só pinga. Eu dei uma controlada. Mas é tipo... Naquela época as drogas eram novidades? Ou já existia há muito tempo as drogas? Ah, não. Era álcool e cocaína, né? Basicamente eram as mesmas. Mas eu não sei se comigo tinha... Não sei se era comigo que eu me excedi. Eu sei que quando... Entra nesse... Nessa bola de neve, de acabação, sabe? Cada vez pior, cada vez mais, cada vez mais intenso. Até que chega uma hora, no começo dos anos 90, eu falo... Meu, eu tenho que sair do capital. Tenho que parar com isso aqui. E aí eu saio. Eu saio, eu tinha 29 anos. Eu estava no capital toda a minha vida adulta. Dos meus 19 aos meus 29. Aí uma hora eu falo... Cara, meu... Preciso parar isso aqui, né? E aí eu saio do capital. O público sabia o que estava acontecendo no... Acho que não. E o público deve ter ficado doido, né? Ninguém sabia. Como assim ele saiu? Ninguém sabia. Nem meus pais sabiam. Ninguém sabia. Nossa. Eu fui assim, cara. Eu... Olha... E aí... E eu morava sozinho, meu. Eu morava ali no centro. Eu morava na São Luís, cara. Na República. São Paulo. Então, ali você conseguia tudo o que você queria. Fácil demais. Fácil do que você queria. Meu apartamento era aberto. Quem quisesse podia entrar na minha casa. Meu Deus, mano. Aí o povo das noitadas ia... Ficava tudo jogado na minha sala. E roubaram. Roubaram tudo que eu tinha. Ficava tudo largado doidaço. Eu entrava, roubava. Olha, velho. Quando eu lembro... E aí... Um pouco antes... Pouco depois disso, eu conheço a minha mulher. Que é a minha mulher até hoje. Nossa. Ela foi a sua salvação? Ela foi a minha salvação. E a partir dali, eu começo a reconstruir a minha vida do que ela é hoje. Aí, três, quatro anos depois, eu volto para o capital. E quando eu volto para o capital, em 98, depois disso, aí volta tudo diferente. Você já volta, tipo, pré-estabelecendo coisas. Aí eu sei compor. Aí eu sei o que eu quero. Eu sei cuidar da minha carreira. Tá convicto da parada. Eu sei aonde ir, sabe? Eu volto meio... Eu controlando o meu próprio destino. Como se fosse. E aí eu reconstruo. Eu sei o quê. E aí eu sei. E aí eu sei. E aí eu sei. E aí eu sei.